Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Falamos ao vivo aqui de Washington, nos Estados Unidos. A viagem oficial aos Estados Unidos será a primeira bilateral do governo do presidente Jair Bolsonaro ao exterior. Serão três dias de agenda nos Estados Unidos. Seis ministros já estão confirmados para a viagem. Paulo Guedes, da Economia, Sérgio Moro, da Justiça, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Tereza Cristina, da Agricultura e Ricardo Salles, do Meio Ambiente. O presidente Bolsonaro e os ministros ficarão hospedados aqui na Blair House, que é localizado no complexo da Casa Branca e usado pelo governo norte-americano para receber chefes de Estado em visitas oficiais. Segundo a programação do governo, o presidente Bolsonaro desembarca em Washington no próximo domingo. No mesmo dia, o presidente vai participar de jantar na Embaixada do Brasil, aqui nos Estados Unidos e em Washington. Na segunda-feira, começará uma série de agendas. Os ministros brasileiros vão participar de um debate sobre investimentos realizados pela Chamber of Commerce. Haverá uma audiência com o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, além de assinatura de acordos entre os dois países. Parte da comitiva participará de um painel chamado Bolsonaro e Trump, novo começo das relações de Brasil e Estados Unidos. Na terça-feira, pela manhã, o presidente Bolsonaro terá um encontro com Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, aqui na Blair House. Depois, o presidente Jair Bolsonaro será recebido pelo presidente Donald Trump na Casa Branca, onde os dois terão um encontro privado. A agenda na Casa Branca ainda prevê um almoço de trabalho e reunião, seguida de uma declaração à imprensa dos dois presidentes. Bolsonaro também fará uma visita ao Cemitério Nacional de Arlington e irá ao túmulo Soldado Desconhecido. O presidente retorna para o Brasil na próxima terça-feira, dia 19 de março. Nós vamos ficar aqui em Washington e acompanhar toda essa visita da delegação brasileira e do presidente Jair Bolsonaro. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR.